Mestres mais respeitados no campo do Reiki. O Mestre Fábio Yamamura, com sua vasta experiência e profundo conhecimento, ele nos conduzirá por uma jornada fascinante pelo universo do Reiki. Sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas calorosas ao Mestre Fábio Yamamura. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo certo, César. Seja bem-vindo, vamos lá então. O que o Reiki e como você descreveria a sua essência para aqueles que estão apenas começando a explorar? Bom, César, o Reiki é uma terapia holística, uma terapia integrativa, cuja essência é a energia. Então, a gente vai aprender a manipular uma energia, a canalizar uma energia que está ao nosso redor e trazer isso para as suas mãos, para a gente ter uma técnica, a gente vai aprender uma técnica para canalizar isso para uma outra pessoa, para o seu cliente, para o seu parente. Então, quem está começando, quem está querendo explorar o Reiki, no segmento do podcast, a gente vai aprofundar esse assunto e para que vocês conheçam e que eu possa compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Fábio, quem foi Mikau Usui e como ele descobriu o Reiki durante sua jornada de busca espiritual? Bom, Mikau Usui é um japonês, um budista japonês, que depende da vertente que você estuda no Reiki, é uma das vertentes, por que existem vertentes? Porque o Reiki é muito antigo e, na época, não se tinha a internet para gravar, documentos escritos, documentos perdidos. Então, existem várias vertentes do Reiki. Uma delas é que ele era um budista, um monge budista e professor em uma escola cristã. E um dos seus alunos indagou ele com uma pergunta, que foi assim, como Jesus curava com as mãos? E ele não soube responder. Então, essa pergunta foi onde ativou ele a essa busca. Ele queria responder, ter uma resposta para o aluno e ele não teve. Então, isso para ele foi o start para correr em busca da resposta. Então, em uma das vertentes, ele correu o mundo. Ele foi para a China estudar os sutras sagrados, as escrituras antigas da China. Ele foi para o Tibete, ele foi até fazer uma pesquisa nos Estados Unidos. E lá no Tibete, ele encontrou essa resposta em sutras sagrados, documentos muito antigos. E ele encontrou essa resposta, como curar com as mãos. Daí vem o Reiki, a origem do Reiki, uma técnica de adenização através da posição de mãos. Então, ele encontrou essas escrituras, esses documentos, estudou eles. Mas ele se fez a pergunta, falou, eu tenho todo esse material na mão, mas eu não sei como ativá-los. E foi aí, então, que ele resolveu fazer uma meditação de 21 dias no Monte Kurama. Monte Kurama é um monte famoso lá no Japão, onde os budistas sobem para fazer meditações. E durante esses 21 dias, ele subiu em jejum, só com água e com 21 pedras, onde ele contava o tempo pelas pedras. E no 21º dia, ele teve o Satori, chamado Satori, que é a iluminação. Foi onde ele se conectou com o mundo espiritual e seres de luz. Eles ensinaram ele como ativar tudo aquilo que ele aprendeu. Vocês vão ver ao longo aí do podcast que tem símbolos, o Reiki usa muitos símbolos. Ele aprendeu a ativar esses símbolos e foi iniciado por esses seres de luz. Então, ele trouxe dessa experiência lá no Monte Kurama, o Reiki, que ele deu o nome de Reiki. Então, tudo isso, essa trajetória toda começou aí. Qual é o conceito de Reiki e como ele funciona para desbloquear canais energéticos e promover equilíbrio no corpo, mente e espírito, Fábio? O conceito de Reiki é uma técnica de energização através da imposição de mãos. Esse é o conceito simples e fácil, sem muita... E o Reiki, ele traz, ele promove o equilíbrio porque a gente trabalha muito com os chakras. Os chakras, eles são vórtices de energia que, para a medicina tradicional, a medicina tradicional chama de glândulas. 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 Então, para o mundo holístico, vamos dizer assim, é chamado de chakras. São vórtices de energias que regem o nosso corpo, regem a energia do nosso corpo. Então, o Reiki equilibra essa energia. Porque, para o mundo holístico, quando você tem alguma enfermidade, alguma doença, vamos dizer assim, você está fora de prumo, vamos dizer assim. Sim. Você está desequilibrado energeticamente. Então, o Reiki consegue equilibrar essa sua energia. E quando desequilibrado, com certeza, a saúde também está alterada, provavelmente. Exatamente. Então, quando você equilibra essa energia, melhora o quê? Melhora o bem-estar, melhora o seu funcionamento do corpo em si. O corpo reage melhor a tudo, né? As circunstâncias da vida, tudo. Aí, por isso que ele mexe com o corpo físico, carne, né? A doença, dores. Ele mexe com o emocional, né? A sua cabeça, a sua mente melhora. Um estresse que você passa no dia, um estresse mental que você tem, ele vai equilibrar, né? Então, nós já falamos sobre o equilíbrio físico, o emocional, emoções que você teve, perdi um ente querido, aconteceu alguma coisa de ruim na família, tudo isso ajuda você a voltar o seu equilíbrio normal com a ajuda do Reiki. Ele é bem funcional, então, em todos os sentidos do corpo humano, né? Todos os sentidos. Do corpo físico ao espiritual, ao mental, né? Isso, porque o que o Reiki age, onde ele age? Ele age onde se fizer necessário. Porque quando você está impondo as mãos, num cliente, por exemplo, a energia vai fluir no seu corpo. Não só naquele ponto que eu estou com a minha mão, ele vai reagir, ele vai reagir em todo o corpo. E você, a gente só vê, nossos olhos só vê a parte física. Mas, na verdade, nós temos os corpos sutis, que são vários corpos. Então, assim, se eu estou impondo a mão, não necessariamente eu preciso tocar em você. Então, se eu ficar aqui a poucos centímetros de você... Uma curta distância? Isso, eu estou tocando em você, não estou deixando de tocar em você. Você está tocando o corpo espiritual. Eu estou tocando sua aura. Sua aura. É o que falam, o perispírito? Isso, é, exato. Eu estou tocando sua aura, não estou deixando de tocar em você. E depois dessa camada, existem outras camadas. Camada emocional, que a gente chama de corpo sutis. Então, o corpo é muito mais além do que a gente vê. O corpo é o brusco, né? Exatamente, é a carne, é o físico, né? Então, a gente... É mais denso, né? Isso, é a densidade ali. A densidade, né? Então, e o rei que ele age em todos os corpos sutis. Ele é injetado pelo plano perispiritual, pelo campo energético? E daí ele é capaz de se aprofundar na camada brusca do corpo? A massa, a densidade do corpo? Isso, exatamente. Influenciando a densidade aí? Isso, para quem consegue ver a energia... Eu sou sincero, às vezes eu vejo, às vezes não, a energia saindo da minha mão. Você consegue ver? Consigo ver, é como se fosse uma fumaça saindo da palma da minha mão e penetrando no corpo da pessoa. Mas essa fumaça não tem cor? Não, ela não tem cor. É só uma fumacinha... É, exatamente. É muito interessante de ver, para quem consegue ver. Nem todo mundo consegue ver, né? Então, e aquilo penetra, e você vê penetrando isso na pessoa, e é muito interessante. Você consegue enxergar aquela fumaça entrando no corpo perispiritual da pessoa? Sim. Que interessante. Com a experiência que eu fiz contigo, Fábio, eu realmente senti um mormaço nas regiões que você estava atuando no meu corpo ali, eu senti um mormaço, onde você passava com a mão, eu senti um mormaço. É normal isso? Isso é normal, isso é normal. Você ouve esse tipo de relato dos pacientes? Normal, é. Isso a gente vai ver mais para frente no podcast, como é o atendimento, né? Mas você já adiantou. Existem pessoas que... Todo mundo, energeticamente, é diferente. Eu sou diferente energeticamente de você. Então, pode ser que eu sinta mais energia do que você. E isso é normal. Não é um defeito, não é nada disso. É uma questão de sensibilidade a cada um. Sensibilidade. Então, tem pessoas que... Já aconteceu comigo de eu atender clientes que não sentiram exatamente nada. Falei, ah, Fábio, mas você fez um REC errado, então. Falei, não fiz um REC errado. É porque a pessoa, das duas uma, ou ela foi bloqueada já mentalmente, como se fosse assim, ah, eu vou só para ver como é que é, vou só testar. Então, ele já vai com a mente bloqueada. Esse é um tipo de cliente. O outro cliente falou, não, eu quero, eu me interessei, realmente eu quero saber. Mas ele não sentiu nada. Eu já tive as duas... Os dois tipos de clientes. Os dois tipos de feedback. Exatamente. Então, a pessoa não sentiu nada. Mas eu fiz errado? Ele foi beneficiado pela energia? Ele foi, sim. Porém, ele não teve relatos para me passar. Ele não me deu esse feedback de sensações que ele teve. Mas eu fiz errado? Não, eu não fiz errado. Realmente é ele que energeticamente sente menos. Então, mas o feedback que as pessoas me dão, que os clientes me dão é muito bacana, é muito gratificante. É quais são os diferentes aspectos do REC? Desde uma técnica de cura por imposição de mãos, até uma filosofia de vida baseada em princípios. É o que a gente está falando agora, não é? Isso, é. Aqui a gente abre um parênteses quando a gente fala em cura, né? Porque ninguém pode prometer a cura para ninguém, né? Mas o REC, sim, ele traz benefícios que auxiliam na cura para dores, para enfermidades, para doenças, sim. Porque ele traz esse equilíbrio energético para o corpo. Então, você estando equilibrado, por consequência, a cura, vamos dizer assim, o REC é um facilitador, né? Aí você nunca pode deixar de ir no médico, seguir a medicina tradicional. Ele favorece a cura clínica, né? Isso. Então, toda vez que a gente falar aqui no podcast por completo em cura, aí você já deixa um parênteses na palavrinha, tá? Porque eu não vou prometer cura para ninguém. Nem posso fazer isso e quem faz está errado, né? Porém, é o REC fala muito em cura através da imposição de mãos, né? Com relação à filosofia de vida, quando o Mikau Sui trouxe isso lá do Monte Curana, ele fez isso, ele colocou isso em apostila, vamos dizer assim, né? Ele fez uma técnica e escreveu essa técnica, né? Ele fez essa temática para poder passar isso para frente. Então, e nisso, como teólogo, como monge budista, né? Ele criou princípios de vida, né? Ele criou cinco princípios de vida, que são eles. Só por hoje não se zangue. Só por hoje não te preocupes. Só por hoje seja gentil. Só por hoje seja honesto. E só por hoje seja grato. Esses são os cinco princípios de vida. Todos eles reverenciando o presente, né? Exatamente. Focando, fazendo com que a pessoa pense no presente. No agora, no hoje. No agora. Por isso que ele fala, só por hoje. Só por hoje. Então, hoje em dia, você pode falar, ah, Fábio, mas isso é muito difícil nos dias de hoje. Mikau Sui inventou isso há anos atrás. E lá no Japão, onde tem já uma filosofia de vida, já, né? Que não se discute. A filosofia de vida lá no Japão parece que já é meio baseada já no presente, né? Eles têm uma coisa assim, não tem? Isso, eles têm isso. Então, mas eu quero dizer assim, não é porque ele fez isso há muitos anos atrás que você não consegue fazer hoje. Não é impossível, né? Você não se zangar, né? Muitas vezes você se zanga à toa, você fica nervoso à toa, né? Você já parou para se perguntar assim, por que eu estou nervoso hoje? Às vezes é à toa, né? Já é até o habitual dos tempos modernos, né? Exatamente, às vezes você tropeça na rua, se machuca, você fica nervoso, você fica brabo, estraga a teoria, mas a pedra estava ali já, é você que está pensando na pedra. É verdade, né? Então, nesse sentido, sabe? Pensando dessa forma, é interessante. É, então, são coisas assim que às vezes a gente tem que parar para pensar e a gente não para, né? A pedra já estava ali, verdade. A pedra já estava ali, entendeu? Não se preocupar. O que é pré-ocupação, né? Você se preocupar, às vezes, antes do fato, né? Aí, em caso, o quê? A ansiedade, por exemplo. Então, você se preocupar. Às vezes, não tem necessidade. E isso a ansiedade traz, a preocupação, né? Amanhã, amanhã tem uma prova, por exemplo, né? Você simplesmente estude e faça, né? Às vezes, a gente tem que parar para se perguntar, às vezes, o porquê, né? Até porque a ansiedade é o mal do mundo atual, né? É o mal do mundo, né? Isso. E o rei que auxilia muito. Ele atua também nessa questão da ansiedade, né? Demais, demais. Interessante. Relatos, relatos de cliente. Tipo um seolítico, assim? Não se compara, porque não é um medicamento, né? Vamos supor, é um medicamento natural, né? Eu coloquei errado. É, é um medicamento natural, né? O terceiro, seja gentil. Palavras hoje, como por favor, estão raras, né? É uma palavrinha que faz milagre, né? O por favor. Ser gentil, né? Não custa nada, né? Não custa nada ser gentil hoje em dia. E as pessoas, às vezes, ficam tão amarradas no dia a dia, né? Tão carrancudas, né? Que esquecem da gentileza, né? Você, na fila do ônibus, ajudar um idoso a subir no ônibus, atravessar uma rua, coisas desse tipo. Hoje em dia é errado ver isso, né? E é tão bonito, é uma coisa tão bonita. Então, não é difícil, não é impossível. Ser honesto. Mas as circunstâncias... Ser honesto com você mesmo, né? Primeiro, você tem que ser honesto com você mesmo. Sim. Aí, depois com os outros, no seu trabalho, nos seus deveres, com seus amigos. A honestidade é um princípio. É um princípio de vida. Mas eu vejo, sabe, Fábio? Eu entendo o seguinte. Deixa eu só organizar aqui. Eu entendo o seguinte, Fábio. Pelas circunstâncias atuais que nós estamos vivenciando, nós saímos praticamente de uma pandemia que parou o mundo, né? Sim. E após a pandemia, nesse habituar-se de novo ao mundo que nós conhecíamos como o mundo padrão, muitas pessoas se quebraram totalmente, financeiramente, perderam tudo que tinham por causa da... Que parou tudo, né? Sim. Então, as pessoas estão se reconstruindo. Eu imagino que por este grande motivo da pandemia que nós enfrentamos, o mundo ficou mais tenso. As pessoas estão mais nervosas. Isso que você está comentando aí está acontecendo com mais frequências. As pessoas não sorrirem mais umas para as outras. Exatamente. Por isso que ela deve buscar... O reiki. Uma terapia como o reiki. Uma terapia como o reiki. Para ela resgatar isso. E o reiki ajuda muito essa questão? Ajuda. Ajuda. Ajuda muito. Atua no psicológico? No psicológico ele atua. Não é... Muita gente procura... Às vezes até procura o reiki para trazer simplesmente o bem-estar, né? Ah, para relaxar de um estresse, alguma coisa assim. Mas... Nesse caso, você injeta o reiki no chakra que atinge o mental da pessoa? Como que é? O primeiro... A primeira coisa que eu faço numa sessão de reiki, num cliente, funciona em três partes. A primeira... Já tem um procedimento. Isso. A primeira é a conversa. De forma que a gente está tendo aqui. Ah, vou te atender como eu te atendi. Eu conversando com você, eu estou me sentindo melhor, sabia? Exatamente. Eu estava tenso e conversando com você, eu estou mais calmo. Então. Está acontecendo alguma coisa? Será nessa linha ou não? Pode ser que sim, né? Interessante. Então, a gente conversa, nessa conversa, eu já vou pescando ali, indagando alguma coisa, pesquisando você, né? Qual é o seu problema, né? Como é que é o teu jeito de falar, às vezes... Quase uma neurolinguística. Exatamente. Eu já vou pescando o que você está precisando, como você é. Em pouco tempo eu consigo pegar isso. Na segunda parte, eu vou alinhar teus chakras, independente de tudo. Eu já sei teu problema, já sei, você já me contou, você já desabafou comigo. E isso ainda à distância ou já na maca? Não, já na maca. Você está na minha maca. Então, primeiro de tudo, eu alinho teus chakras. Entendi. Eu vou equilibrar você energeticamente falando. Então, assim, agora você está equilibrado, aí eu vou para o foco do problema. Se o teu foco é ansiedade, eu vou trabalhar para a tua ansiedade. Para que você diminua a tua ansiedade, para que você não fique mais ansioso. Então, eu vou para o foco. Então, não existe especificamente um chakra que atua na ansiedade. Todo chakra, ele tem funções, né? Eles são interligados. Ele rege partes do corpo, fisicamente falando, e ele rege partes como ansiedade, como estresse. Porque estresse, às vezes, é mental, às vezes é corpo, né? Você está com o corpo cansado. Então, ele faz uma mescla. Não vou dizer assim para você, assim, ah, se eu vou tratar a tua ansiedade, eu vou tratar teu chakra do plexo solar, por exemplo. Não, eu vou tratar ele como um todo, né? Então, o tratamento faz parte disso, né? Você saber conversar com a pessoa, pescar ali exatamente onde você vai trabalhar, depois que eu alinhar os chakras, né? Então, e a terceira parte, o que é? É teu feedback para mim, né? Como você reagiu, né? O que você sentiu, né? O que você tem para falar para mim? Quais sensações você teve? Tem clientes que dormem, porque o relaxamento é tanto, que chegam ao dormir. Ah, mas se você dormir, você não tem o feedback. Eu tenho se a pessoa sonhar, né? Ó, Fábio, desculpa, mas eu sonhei. Mas você sonhou com o quê? Às vezes eu não tenho nada a ver. Para você não tem nada a ver, mas para mim tem. Sério? Para mim tem, porque assim, eu vou investigar o que você sonhou. A energização ali naquele momento, há a possibilidade de ele direcionar a pessoa no sonho, levar a pessoa para um outro lugar e tal? Não, não digo... Aí a gente vai viajar demais, vamos dizer assim, né? Mas é o que você sonhar, por exemplo, ah, eu sonhei que eu estava num lugar bonito, escutando o barulho do rio. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está relaxando, que você não está ansioso naquele momento. Que já é influência da energização do reiki. É influência já do reiki, entende? É nesse sentido. É uma lei do magnetismo. Exatamente nesse sentido. Ah, entendi. Agora, se você sonhou lá que você estava agitado, que você estava trabalhando, que você não estava conseguindo fazer as suas tarefas no trabalho, que você estava perdendo a cabeça, que você brigou com o teu chefe, que você brigou com o teu colega do lado, opa, aí quer dizer que eu tenho que agir melhor e de uma outra forma. Eu vou buscar, então, entendeu? Tudo é uma investigação. Então, acabou aquela sessão ali. Você sonhou com essas coisas. Então, numa próxima sessão, eu já vou agir diferente com você. Entende? Então, tudo é uma questão de pesquisar o cliente e para ver se deu certo. Porque a busca também... Você está vindo em busca de um resultado. E eu quero te dar esse resultado. Então, parte de uma investigativa inicial... Exatamente. Você observa o teu paciente, faz essa observação, e aí quando chega o momento da maca, você já sabe aonde você vai atuar nele. Exatamente. Que interessante. Então, tem muito a ver realmente com uma neurolinguística. Então, você deve ter também um conhecimento neurolinguístico, né? Na verdade... Porque o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. Você olha a pessoa, vê que a pessoa está derrubada ali naquele ponto ali, você já está aí. Exato. E tem muito também da intuição, né? O próprio Mikau Sui, ele tem três pérolas do reiki, que ele chamou. Que é uma assim... Aprenda a técnica, domine a técnica e esqueça da técnica. O porquê de esquecer a técnica? Porque você usa a tua intuição. Chega um momento que você deixa de ser apostilado, né? Você não precisa dar apostila para você ver as posições que você tem que fazer. Ah, posição 1, posição 2, posição 3. que você tem que impor as mãos, sabe? Chega uma hora que isso não dá mais necessidade. Você vira o próprio reiki praticamente. Você vira... Energia. Você vira um terapeuta que usa muito a intuição. Simples assim. Interessante. Entende? Você fez ali... Eu trabalho dessa forma, né? Pode ser que eu... Ah, Fábio, mas hoje eu fiz o reiki nível 1 e eu aprendi que a posição 1 é assim. A posição 2 é assado, a posição 3 é assim. A regrinha, uma regra. É uma regra, né? É uma regra. Você está falando que você não faz... Você não segue a regra. Mas é porque, pela experiência que eu tenho, eu sei que se eu não fizer a regra que está na apostila, também dá certo. Entende? Interessante. Então, eu trabalho assim. É uma forma errada? Se é errada, por que eu tenho um retorno bom dos meus clientes? Então, quer dizer que não está errado. De uma escala de 1 a 10 em que tratar-se de feedback dos teus pacientes, o que que ser positivos, assim? Olha, de 10 clientes, eu tenho 8 clientes que me dão feedbacks, assim, sensacionais. Interessante. Dois, pode ser aqueles que eu expliquei, que energeticamente não são sensíveis, então eles não sentiram nada. E aqueles que vieram só para testar, né? Então, vamos dizer assim, numa escala de 10, 8, você tem feedback bom, né? E dois, são sinceros em me falar. E eu quero essa sinceridade no feedback, né? O terapeuta é um canalizador de energias, né? Exatamente. No teu caso, né? O reikiano, ele é um canalizador de energias. É um canalizador de energias, né? Isso, a gente canaliza a energia que está em nossa volta e essa energia entra pelo nosso chácara coronário. Ele vem até as suas mãos e das suas mãos você consegue emanar essa energia para o teu cliente. Então, a gente é um canalizador de energia. Você, através da cultura reikiana, você consegue encontrar os pontos no universo cósmico de onde extrair essas energias e canalizar elas até o paciente. Exatamente. Que interessante isso, que bacana, né? Bem bacana. E você já teve vários testemunhos que isso realmente é muito funcional mesmo. Ele realmente procede. 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 É por isso que eu faço. É por isso que eu tenho isso como paixão. É por isso que... É uma coisa que eu me apaixonei há 18 anos atrás. Eu comecei com uma simples curiosidade. Por muitos anos, eu simplesmente fazia em mim mesmo a auto-aplicação, que a gente chama. Auto-aplicação. Auto-aplicação e parentes próximos. Não tinha esse feeling comercial de reiki. E há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu decidi. Eu quero terminar o curso, o estudo. E eu quero aplicar isso. Porque é uma coisa apaixonante mesmo. Quando um cliente te fala o feedback ali, que sentiu, que quer voltar, isso é muito classificante. Não tem coisa melhor. Só de curioso, eu fiquei curioso. Você como canalizador de energias, através do reiki, você sente também esse bem-estar quando essa energia está sendo canalizada, passando pelo seu corpo e você está ministrando no seu paciente essa energia? Você sente também esse bem-estar? Você sente que ela também está te curando coisas em você? Está melhorando você? Sim. Tem relatos. Cientificamente, isso não é comprovado. Porém, é mensurado da forma de que, como a energia passa por mim, eu sou beneficiado pela energia também. Só que eu consigo absorver 20% e passar 80% para o cliente. Ah, entendi. Mas isso é relativo, né? Isso não tem comprovação científica. Mas se eu consigo canalizar uma energia e ela passa por mim, com certeza vai me fazer bem também. É como o reiki pode ajudar no equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? É, isso a gente já comentou com os corpos sutis, né? Que a gente só vê o corpo físico, né? A matéria, né? A carne. Mas a gente tem vários corpos sutis, né? E o reiki atua em todos eles. Não é porque eu vou fazer imposição de mãos apenas no seu corpo físico, que ele não vai atuar nos outros corpos. Então, a gente chama de corpos sutis. Aí tem corpos emocionais, né? Que vai além do teu corpo, da tua matéria. Então, é o reiki que vai agir em todos eles. Ah, ele atua lá? Ele atua em todos eles. Então, além do físico, que é a carne, o mental, o emocional, o espiritual. O espiritual, aqui a gente tá falando, o reiki, ele não tem, ele não é uma religião, né? Ele não é... Ele é uma filosofia de vida, né? Eu sempre brinco com meus clientes, assim, e falo assim, ah, quando a gente fala de religião, né? Eu falo, ah, a minha religião é a sua. A minha fé é a sua, né? Porque eu não posso interferir na sua fé. Então, você sendo católico, evangélico, seja qual for a sua fé, o reiki vai atuar da mesma forma, né? Então, quando a gente fala aqui espiritual, a gente tá falando de espírita, né? De uma pessoa de religião espírita, né? A gente tá falando aqui de espírito, da sua essência, né? Vamos dizer assim. No caso, é universal, né? Exatamente. É uma energia universal. É uma energia universal. Ela não escolhe religião. Não escolhe religião nenhuma. Interessante. Eu fico pensando comigo, o corpo seria como uma antena que recebe... Isso é coisa minha, que eu tô tentando entender aqui. Eu sou uma antena, meu corpo é uma antena, eu como condutor de energia, eu recebo esse sinal e eu tenho um apontador que seria, então, as mãos que consigo direcionar e passar pelo corpo. Eu guio essa energia através das minhas mãos. É isso? Exatamente. Eu tô falando aqui dessa questão da antena, fiquei um pouco curioso. Tudo bem? É, a antena é exatamente como dá pra exemplificar bem o reikiano como uma antena. Uma antena, né? Você tá canalizando, tá com a antena, com o sinal aberto, vamos dizer assim, né? E você em volta aqui, você tá buscando uma energia aqui, canalizando, entra aqui através do seu chácara coronário, passa pelo seu corpo até chegar só as mãos. E você direciona essa energia pro teu cliente. Já foi entendido que o corpo humano é como uma bateria de energia, né? Você é pura energia. Pura energia, né? Você é pura energia. É a energia Ki, que a gente fala. Por isso que é Rei Ki. Rei Ki é energia. É Rei, a palavra é uma palavra japonesa, então ela é um kanji. Ela é dividida em duas partes. Rei é energia. Ki é energia vital, universal. Então, a energia vital você tem dentro de você. Entende? Então, a energia também tá dentro de você, né? Você canaliza a energia que vem de fora, mas você tem energia, você é pura energia também. Por isso que você é uma antena. Eu ouvi falar uma vez num termo, não sei se tem a ver com reiki, Kundalini, o que é um ponto de energia vital, é real isso? Kundalini é um ponto. É um ponto? É um ponto de energia vital do teu corpo também. É um chácara ou não? Também. Existem sete chácaras principais, né? Sete, tá. Quais são eles? Quais seriam eles? Seria, lá embaixo, seria o chácara básico. Tá. Que fica na região do seu cóccix. Aí nós temos o chácara sexual, que fica na região ali do umbigo, abaixo do umbigo. Nós temos o chácara do plexo solar, que fica mais ou menos ali na boca do seu estômago. Nossa, aqui trabalha com emoções também, né? Exatamente. O chácara cardíaco, que é o coração. O laríngeo, que seria a glândula aqui, tireoide, da medicina. É, o médico iúdo ali. Exatamente, aqui, ó. O chácara laríngeo. O terceiro olho, que fica aqui realmente... A glândula pineal, né? Realmente, é da glândula pineal, que você, pra quem consegue ver, por exemplo, eu consigo ver a energia assinando na minha mão, talvez é porque o meu chácara, aqui do terceiro olho, seja um pouco mais sensível de quem não consegue ver, né? E o chácara coronário, que é a coroa. E essas energias dos chakras, elas trabalham harmoniosamente, assim, vamos colocar assim, de uma forma perfeita, parece que elas têm um lado que elas giram, né? Exatamente, elas são vórtices de energia, elas ficam com constante movimento, girando. Sempre no sentido horário ou não? Não necessariamente. Elas alternam? Elas alternam? Não, não. É como assim, elas têm que girar em sintonia uma com a outra. Tá. Tá, vamos dizer assim, dos sete. Tem sete principais, mas o nosso corpo é virado em chácara. Onde você tocar no seu corpo, você tem chácara. Ah, tem sete principais, mas tem... É, seu corpo atual é virado em chácara. Sete principais. Exatamente. Então, se eles estão lá, eles têm que girar, vamos supor que seis estão girando para a direita e um está girando para a esquerda. Tá. Opa, esse da esquerda aqui tem algum problema. Ah, então, quando ele está girando no sentido anti-horário, ele tende a estar, meu, sinalizando que alguma coisa está doente. É, não necessariamente, porque ele é um vórtice de energia, ele não é plano, né? Ele é um... Ele é uma esfera. Ah, entendi. Então, não interessa se ele está para a esquerda ou para a direita, né? Você me perdoe, porque eu sou leigo, né? Não, sim, normal, né? Eu quero aproveitar para aprender. É, ele é uma esfera, né? Eu quero aproveitar para aprender contigo, né? Exatamente, ele não difere, não é plano, né? Para dizer assim, ah, como o relógio corre anti-horário e anti-horário. Ah, por isso a dificuldade de explicar essa situação. Exatamente. Quais são os quatro níveis do reiki e quais habilidades são desenvolvidas em cada um? Para você, agora a gente está falando em cursos, né? A pessoa que quer aprender o curso e quer se desenvolver com eles, né? Mikau Sui, lá na época, quando ele montou a temática do reiki para iniciar outras pessoas, né? Para passar esse aprendizado, ele convencionou quatro níveis. Nível um, dois, três, alguns chamam três A e três B, ou três e quatro, tá? O nível um é chamado Shodem, ou despertar. O porquê despertar? Você tem a curiosidade de fazer, de conhecer, né? Então teve o despertar para a gente fazer. Então no nível um, a habilidade desenvolvida, o que que é? É o conhecimento. É o conhecimento. Você vai aprender a origem do reiki, né? Você vai aprender a filosofia do reiki, os princípios que Mikau Sui trouxe, né? Você vai aprender a história como um todo do reiki, né? Como tudo se iniciou, seus princípios, seus conceitos, sua história, né? Vai aprender um pouquinho sobre quem foi Mikau Sui, né? Os seus sucessores, né? Os seus símbolos. Aí o nível um é o mais complexo, vamos dizer assim, né? Por todo esse conteúdo que tem, é o que mais tem conteúdo para passar. O nível um? O nível um, né? Ele seria um nível aprendiz? Um nível aprendiz, exatamente. Todo curso, ele existe um... Porque você é mestre, né? Sim. Todo nível que você vai passar, você passa por um ritual. Onde é feito, no nível um principalmente, é feito o desbloqueio dos seus canais energéticos. Então isso, para mim, para mim, eu, Fábio, é essencial que seja feito presencialmente. Então, o curso online, para mim, derrei que não é válido. Eu consigo te passar o conhecimento... Ah, você, talvez, por ser, às vezes, online, dispersa muita atenção do aluno, né? Não, não é isso. Não é isso? É assim, ó, vamos dizer, você vai fazer o curso comigo, vai fazer o curso online. Tá. Eu consigo te passar todo o conhecimento? Consigo. Te passo a apostila, né? Ali por e-mail, né? Você vai ter o conteúdo ali, na sua mão, na sua tela, né? Porém, eu não consigo te fazer esse desbloqueio energético online. Eu tenho que fazer isso presencialmente. Eu acho estranho que, desde quando a gente se conheceu, Fábio, você tem alguma coisa diferente, sim. Você tem, porque, quando eu fui na tua clínica, conhecer a sua clínica lá, e passar por um experimento arrequiano através de você, que eu até expliquei para você a questão do humor massa, que eu senti, é realmente interessante. A nossa apresentadora também, a Tatiana Nisse Bonfim, também, quando nós voltamos, né? Ela comentou, nossa, que estranho, né? É interessante, que esquenta o corpo da gente, dá uma sensação boa, né? E eu notei também que, quando eu converso com você, em algumas vezes que você veio conhecer a gente aqui e tal, eu sempre notei que alguma coisa tem em você que muda a atmosfera em volta da gente. Você aplica, alguma coisa está aplicando no ambiente? O que acontece, Fábio? Não, na verdade, não sei. Será que essa tua tranquilidade que tem em você, que habita em você, que você consegue expandir a gente vivencia um pouco desse bem-estar? Bacana, não sei te dizer, não sei te dizer. Não sei se através do reiki, mas isso é bom, isso é um feedback gratificante que eu recebo. Sim, pessoal, é interessante mesmo. Isso aqui não é, como diz, não é demagogia, não é, sabe? É uma realidade, é o que eu estou explanando, realmente é uma experiência que eu tive com o mestre Fábio. É interessante, eu não consigo entender como essas coisas são possíveis. Eu não consigo compreender isso. Então, eu compreendo quando ele está falando que, realmente, ele investe mais no físico, no curso presencial, do que no virtual. Porque eu imagino que, pelo virtual, ele não tem como sentir essa energia que está acontecendo aqui. É, então, isso para mim... É alguma coisa assim, né, Fábio? É, por isso que eu falo, eu não estou condenando, nem julgando mestres, outros mestres que dão curso online, tá? Deixa eu deixar bem claro isso, né? Isso é uma coisa minha. Então, quem quer fazer o curso comigo, o meu curso é presencial. Exatamente por causa desse ritual que eu faço, dessa iniciação que eu faço, que, para mim, o essencial disso, a essência disso é presencial, tá? Então, no nível 1, a gente aprende dessa forma. O conhecimento, todo o conhecimento do reiki, toda a história, todo o conceito, e tem o ritual também. Aí, passamos para o nível 2. O nível 2 é chamado Okuden, que é a transformação. No nível 2, você já é reikiano, você já vira um reikiano no nível 1, né? Você já pode fazer auto-aplicação, né? Depois de 21 dias fazendo auto-aplicação, você pode atender outras pessoas? Pode. As pessoas em sua volta, sua família, seu namorado, seu marido, seu filho... Mas já pode se arriscar, já pode? Já pode, já pode. Mas vai com calma, né? Não tenha pressa, né? E no nível 2, a gente já começa... Tem mestres que no nível 1 já passa o primeiro símbolo, tá? É o reiki tem muitos símbolos. A gente usa muitos símbolos no atendimento, em tudo. Então, eu, no meu nível 1, eu já passo o primeiro símbolo, que é chamado Shokurei, tá? Eu já passo esse símbolo no nível 1. Tem pessoas que... Tem mestres que dão curso e já passam no nível 2. No nível 2, você aprende símbolos. Então, o foco são os símbolos, tá? Então, você se transforma. Os símbolos seriam aqueles... Os desenhos dos chakras? Não, não, não. Nada a ver? Nada a ver? Não, não são desenhos dos chakras. Seriam pontos de referência para firmamento de energia? Exatamente. São símbolos. Você tem o símbolo, você risca eles no ar. Eu estou fazendo aqui o Shokurei. Sério? O Shokurei aqui no ar, tá? Esse aqui é o desenho dele. Aí tem o mantra, que é o nome dele. A gente faz três vezes, né? Shokurei, Shokurei, Shokurei. Aqui tem uma energia. Aqui se formou uma energia. Que interessante. Tá. Então, o Shokurei, ele potencializa a energia. Então, quando eu estou atendendo você, você não viu, mas talvez a Tati viu, talvez viu, que eu fiz esse símbolo em você. Por quê? Porque eu estou potencializando a energia que está canalizando através das minhas mãos, né? Aí os outros símbolos, cada um tem a sua finalidade, né? Isso a gente aprende no nível 2. Então, no nível 2, você aprende símbolos. Você consegue dar um up no teu aprendizado no nível 1, né? Que você aprendeu no nível 1, todo o conceito que você aprendeu no nível 1. E também eu consigo te passar símbolos com o ritual também. Olha o ritualzinho aí, a iniciação também. Que eu consigo fazer isso presencialmente, para mim. Eu só consigo fazer isso para mim, presencialmente. Entendi. Tá? Aí a gente vai para o nível 3. O nível 3 é chamado Shipping Day. É chamado Mestre Interior. Por quê Mestre Interior? Porque daí eu consigo encerrar o seu ensinamento teórico, te transformando em mestre de você mesmo. Que interessante. Né? É como se assim... Bom, eu já fiz... No nível 1, eu já fiz auto-aplicação. No nível 2, eu aprendi os símbolos que complementam essa terapia, né? Esses conceitos. E no nível 3, eu aprendo mais um símbolo para mim. Então, assim, para a minha auto-aplicação, para eu descobrir enfermidades em mim mesmo, para eu me curar, eu mesmo, eu faço nível 3. Nível 3. É o Mestre Interior. Mestre Interior. Mestre de você mesmo. Aí acabou... Aí vamos supor assim, eu não tenho interesse em aplicar isso em ninguém, a ter clientes. Então, o seu ciclo no Reiki, de aprendizado teórico, acabou. Já basta. Agora, se você quer, você pretende, tem o objetivo de atender clientes, ou dar cursos, né? Para outras pessoas, promover cursos, iniciar outras pessoas. Para ficar apto. Aí, para ser apto, tem que fazer o nível 3B ou o nível 4. Aí que entra o B daí. É, é uma convenção boba para mim. São quatro níveis, eu chamo de nível 4. Eu chamo de nível 4. Porque o nível 4, ele se torna Mestre Professor. Ele recebe mais um símbolo, e esse símbolo é o que é usado na iniciação de outras pessoas. Aí, para quem quer fazer cursos, quem quer iniciar outras pessoas, obrigatoriamente tem que fazer o nível 4. Senão, no nível 3, já contempla todos os conhecimentos. Mas esse nível 4, no caso, você entrega algum certificado para comprovar o que está ali na ilícita? Não, todos os níveis têm certificado. Ah, tem todos os níveis? Todos os níveis eu entrego o certificado. É só colocar ali no nível 1. Que está apto, né? Que está apto, exatamente. Que interessante, que bacana. Realmente, eu fiquei... Porque a gente, no decorrer pela vida, eu, principalmente como profissional dessa área de mídia e tal, eu já conheci vários especialistas. E tem aqueles que eu não experienciei esta sensação de bem-estar. Tão forte quanto eu presenciei com você. Esta questão do mormaço que eu senti. E essa questão que, quando você chega, alguma coisa tem diferente. A gente sente que tem alguma coisa diferente. Eu não sei se é esse teu jeito limpo de ser. Porque você sempre está muito limpo, né? A gente vê, você chega, você sempre está muito cuidado. Sempre muito... Transmite uma energia que você está muito purificado. Que bom. Você parece que não é... Até parece que não é desse planeta, pô. É interessante, eu estou expressando para você a impressão que se causa para mim. Que bom, bacana. Não foi diferente também para a Tatiana Niza, que trabalha com a gente aqui. Mestre Fábio, além de potencializar a energia, como o símbolo Shokurei é utilizado para limpeza, transmutação e proteção? É, o Shokurei é o primeiro símbolo que você aprende e ele realmente potencializa a energia. Eu consigo te atender sem fazer o símbolo? Eu consigo. Porém, se eu utilizar ele, eu potencializo essa energia, né? Então, eu consigo aumentar essa canalização que está através da linha da minha mão para o foco do problema. Como eu expliquei, né? Primeiro eu equilibro você, equilibro os teus chakras e depois eu vou para o foco do problema. Então, vamos dizer que no foco do problema é o seu estômago, você tem problema no estômago. Então, ali na região do seu estômago eu vou fazer o símbolo ali para que ele potencialize a energia. Para que a energia reconheça que você tem um problema ali e consiga te ajudar. Então, ele potencializa. Num curso, por exemplo, na sala que eu vou dar o curso, logicamente eu chego antes que todo mundo. Você energiza a sala? Eu energizo a sala com o Shokurei. Interessante. Eu energizo os cantos das salas, da sala, a cadeira onde o pessoal vai sentar e o ambiente como um todo. Você chegou a energizar o estúdio aqui ou não? Hoje não. Não, né? Não. Interessante. É, mas ele é usado muito, eu uso ele muito nos cursos para energizar a sala. Exatamente por causa disso, para a pessoa chegar, tentar deixar as coisas ruins que ela trouxe para lá de fora. Aquela bagagem pesada aqui. Exatamente, para que não entre na sala de cursos. Porque realmente tem que estar em um ambiente bom, tem que estar em um ambiente gostoso, para que você primeiro aprenda, né? E para que no momento ali do ritual, da iniciação que eu vou fazer com você, você realmente tem que estar livre de tudo que é pensamento ruim, de tudo que é carga, tudo que é pensamento ruim, para a coisa ficar zen. Eu vou te fazer uma pergunta minha, curioso, porque eu estou aprendendo com o semestre. Curioso. Uma plantinha que está murchando no vaso, você vê que ela está secando, as folhinhas estão começando a cair. Você já fez essa experiência? Já. E o que aconteceu com a plantinha? Já. A planta, ela é um ser vivo, assim como a gente. É um ser vivo, sim. Então, o reiki funciona em plantas? Sim, com toda certeza. Se funciona em plantas, funcionam em animais também. Animais, muito melhor também. Porque o animal ali, a planta ainda ela não tem órgãos, ela não tem, ela tem vida, porém, ela não tem essa parte material que a gente tem, né? Sim. De funcionamento fisiológico, de carne, osso, coração, mas ela tem vida. Então, se você está em casa lá, você já é reikiano e tem uma planta murcha lá, faça a reiki. Faça você, testa você mesmo. Comprove. Muda a planta? Muda. Que interessante isso aí. Muda, já fiz e é comprovado, não é para a gente fazer propaganda aqui, nada, mas isso é real. E animais, em animais funciona da mesma forma, a única diferença é que você não consegue ter o feedback do bichinho, porque o bichinho não fala, mas é o feedback qual vai ser o resultado. As expressões do bichinho, o bichinho não está alegre, não fica balançando o rabinho, o cachorrinho. Exatamente, então é fazendo, é só fazendo, é mais difícil também, porque é difícil você pôr um cachorro numa maca, por exemplo, ele ficar quieto para você, né, é difícil você estar fazendo um gato e ele não querer brincar, ficar te mordendo, então você tem essas dificuldades, mas se você conseguir parar para fazer, o bichinho tiver, conseguir ficar parado para você fazer, o resultado vai ser igual de uma pessoa, de um humano, Já se ouviu, você já ouviu falar alguma coisa referente a reiki para animais, assim, para pets? Sim, isso é normal. Tem? Isso é normal, comento isso no curso, no curso também, a sistemática é exatamente a mesma, você vai ser a tua anteninha ali e vai canalizar a energia para eles da mesma forma e sem tirar nem pôr para um humano. Porque a plantinha, a gente sabe que é um receptor ativo, tem uma vida ali, e está ali, já é muito antigo, já que a gente, pelo menos na minha família, né, desde guri eu sempre ouvir falar que você, quando você expressa carinho para uma plantinha, ela tende a ficar mais forte, mais sadia. Aí entra tudo, né, entra o carinho que você dá para a planta, você regar ela certinho, você ter os cuidados, uma poda, né, deixar ela no sol, tomar sol. Os cuidados, né? Todos os cuidados, todo o zelo que você tem com a planta, logicamente tem que levar em conta, né? Não adianta você fazer reiki numa planta que você está lá, jogada no canto, que você não cuida, que você não dá carinho, que você não dá amor para a planta, você quer fazer milagre com reiki, também não é assim, né? É tudo outro, no envolvimento que você tem com a planta para que funcione, né? Objetos também você pode fazer. Objetos? Objetos, pode. O ouro diz que é um material que absorve bastante energia, né? Absorve, só que, assim, é difícil você, como é que eu vou brincar aqui, não adianta você ficar viajando também, né? Ah, vou fazer naquele objeto ali. Para acumular energia, eu poder usar essa energia a hora que eu quiser. É, exatamente, tipo assim, é uma coisa, talvez só uma pessoa que tenha o terceiro olho muito sensível. Apurada, muito apurada. Para ver uma energia num objeto e você quer que aquele objeto faça alguma coisa com a energia que está ali, né? Então, a gente tem que ter os pés no chão também, né? Porque até porque a energia de um objeto seria uma energia inanimada, né? Que estando no objeto, o objeto não tem como direcionar para lugar nenhum, né? É, exatamente. O que dá para fazer reiki também em comida. No seu prato de comida, no seu almoço, por exemplo. Interessante. No caso, usando o mestre interior, né? Exatamente. Aplicando a si próprio, né? A si próprio. O seu alimento e tal. É, aí é como se fosse a aplicação, você vai atendendo uma pessoa, um objeto, uma planta, um animal, é da mesma forma. Mestre Fábio, como você descobriu o reiki e o que o inspirou a se tornar um mestre? É, eu descobri por curiosidade mesmo, eu fui, tem uma tia minha que ela é bem, também gosta dessas coisas aí, ela me convidou, eu vi na casa dela uma mandala na parede e eu perguntei para ela o que que é, ela falou assim, ó, semana que vem aí tem uma palestra sobre essas mandalas aqui numa clínica aqui perto, você está interessado ali? Eu falei, eu estou, eu quero ir. E eu fui com ela e nessa clínica ministrava curso de reiki. Falei, tá, mas o que que é reiki? E ela já era reikiana. O que que é mandala? Mandala é um, qualquer coisa que você faça, por exemplo, as que eu aprendi a fazer com ela, era um, a palestrante dava uma cartolina com vários e vários círculos riscados, né? E você, na filosofia dela, você escrevendo coisas boas, né? Era como fossem linhas de caderno, só que em formas de, 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 de círculos. Isso é uma mandala? Isso é uma mandala. Tá, só para... Então, aquilo, aquilo vai emanar energia também. Entendi, entendi. É uma forma de terapia também, de uma forma de energização, né? Você tem uma mandala na sua casa e só escrito com coisas boas, aquilo vai emanar energia para a sua casa. Em três anos, a vida das três anos. Isso, é, e nessa clínica também tinha curso de reiki. Eu perguntei o que era o reiki para minha tia, ela falou assim, ó, eu já fiz o curso, é muito bom, é assim, 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 e eu falei, ah, eu quero fazer. Eu estou interessado, por curiosidade, eu fiz. Aí, deu no que deu. Virou mestre, Fábio. Virei mestre. E a Mamura, né? Exatamente. Mestre Fábio e a Mamura. Porque eu quis, eu quis isso passar, falei, não posso ficar com esse conhecimento só para mim, eu quero passar isso, né? Quero iniciar pessoas também. Então... Te causou bem próprio no início, quando você encontrou mestre no interior. Exatamente. Aí que você resolveu realmente, eu tenho que passar isso para... Eu quero passar, eu quero atender pessoas, eu quero ajudar, eu quero fazer, e por isso que eu completei o 3, o 4, o nível 4, para ser apto a fazer isso, né? Uma questão de curioso, curiosidade minha. Questões traumáticas o reiki atinge também ou não? Sim. É mesmo? Sim. Nessa conversa que eu faço, na preliminar ali da sessão, você já vai me contar se você já tem algum trauma ou não. Sim. Tá, então, vou dar um exemplo aqui, você tem medo de, tem fobia de aranha, vamos dizer. Tá. E aí nessa conversa eu já tenho isso anotado comigo aqui, eu vou equilibrar teus chakras e eu vou para o foco do teu problema. Eu vou, aleatoriamente, eu vou impor a mão e tem uma coisa que eu uso muito que é o poder da palavra. Você não vai me escutar, mas eu estou aqui falando, eu vou estar cochichando para mim mesmo, mandando coisas boas para você. Isso é possível? Isso funciona? Isso é o poder da palavra. Se eu estou mandando palavras boas para você, só tende a auxiliar a energia do reiki. Interessante. Eu fico pensando em silêncio, por exemplo. Você é bacana, você é legal, você é uma pessoa para frente, cheia de energia. Eu estou pensando comigo em particular. Exatamente. A pessoa sente isso? Sente. Ela até pode não sentir, mas o que está fazendo bem para ela, está. Ela recebe isso como um bem-estar. Exatamente. Interessante. Agora pense se a pessoa está te praguejando, está te falando mal, a pessoa te odeia. Você fala assim, pô, a tua orelha é quente aqui, a letra é vermelha, porque está falando mal de mim, não é? Às vezes é brincadeira, às vezes não é. É o poder da palavra, aquela pessoa está te praguejando, aquela pessoa está te falando mal. Seria nesses casos, então, às vezes acontece que a pessoa chega perto de você e se sente às vezes mal. Exatamente, exatamente. Pessoas que carregam já isso, né? Quando você sente-se mal numa situação dessa, então seria interessante aplicar o reiki nesse sentido, tipo, não, você não precisa sentir raiva em mim, eu estou te dando amor. Exatamente. É o poder da palavra. O poder da palavra. Você está combatendo aquele mal que você sentiu dela. Combatendo com energia. Com energia, com palavras, né? Por isso que a gente fala o poder da palavra, né? Você sussurra elas baixinho ou só pensa nelas? Não, eu sussurro elas. Ah, você sussurra. Eu sussurro elas ali, tá? Então, ali, o que eu estou falando? Eu estou mandando coisas boas para você e eu estou tentando colocar na sua cabeça, por isso que eu sussurro, para que o seu inconsciente escute. Entendi. Fale, ó, esse trauma que ele tem de aranha não precisa ter mais, porque já é um trauma de infância, né? Aquilo já passou, aquilo já não precisa mais ter consequências por essa da vida dele. Vamos acabar com isso? Isso eu fico sussurrando, isso eu fico falando. Esse é o poder da palavra. Isso vai auxiliar a energia do reiki que eu estou emanando, que a energia entenda aonde é para agir. É assim, ó, como se eu estivesse falando com a energia que eu estou emanando. Falar, energia, faça isso. Interessante. Entende? Então, isso funciona? Funciona. Mestre Fábio, qual a importância da meditação e da intuição no processo de aplicação do reiki? A meditação e da intuição, Mikao Sui também colocou isso na filosofia do reiki, que é os três pilares do reiki. O primeiro pilar seria a meditação gachô. O que é a meditação gachô? É realmente a meditação como nós ocidentais vemos lá dos orientais, né? Você junta as duas mãos, se concentra, fecha seus olhos e medita. Antes de uma sessão, ou antes de um curso, a gente faz isso. Todo reiki era deveria fazer isso, pelo menos. É você se conectar com a tua própria energia. Você trazer energia para você. Você fazer a auto-aplicação do reiki. Isso já seria o ponto de partida quando junta as mãos, é isso? Exatamente. Interessante. Essa meditação gachô que Mikao Sui ensinou. Nessa meditação, você... Eu, por exemplo, eu trabalho horário comercial também. Eu também tenho o dia de trabalho, né? Eu tendo a noite, fim de semana. Então, também tenho um dia, às vezes, corrido, um dia estressante e tudo. Então, vamos supor assim, eu trabalho até às 18h. E tenho um cliente às 18h30, né? Então, nesse intervalinho que dá, ali eu consigo o quê? Fazer essa meditação gachô, para que eu me desestresse do dia, para que eu me conecte com a minha própria energia, para que quando o cliente chegar, às 18h30, eu esteja limpo, eu esteja bem comigo mesmo. Já harmonizado, né? Já harmonizado. Porque como é que eu vou atender uma pessoa, trazer o bem para uma pessoa, se eu estou ruim? Se você está desharmonizado, não tem como. Então, é uma incoerência, né? Então, eu tenho que estar bem para poder fazer o bem. Certo? Então, eu faço isso. Então, essa é a meditação gachô. Esse é o primeiro pilar do reiki. O segundo é a oração. Ah, como assim, Fábio? Você falou que o reiki não tem fundo religioso. Mas a fé, você tem que ter. A sua fé, seja ela qual for. Então, eu faço um pedido. Eu faço a minha oração particular. Como se Deus se manifeste no... Exatamente. Eu vou pedir ali que eu consiga ajudar o meu cliente. Que o cliente saia daqui melhor do que ele entrou. Que esse cliente consiga vir buscar. Que ele consiga vir levar consigo. Que ele tentou vir buscar comigo. Então, é um pedido, é uma oração. Esse é o segundo pilar do reiki. É o seu pedido, é a sua oração. Que ele encontra o que veio buscar, né? Exatamente. E o terceiro pilar é o shirio. Que é a própria sessão. Beleza, o cliente chegou. Você vai conversar com ele. Você vai buscar, né? Vai pescar coisas ali que vão te ajudar a atender ele melhor. Vai fazer a sessão. Vou equilibrar o chakra. Vou com o foco do problema. Vou conversar com ele no feedback que ele for me dar. E ele vai sair dali feliz da vida. Esse é o meu objetivo, pelo menos, né? Mestre Fábio, Como o reiki pode ser usado para lidar com o estresse e promover o bem-estar geral? É, o estresse, ele é complicado no sentido de todo mundo se queixar dele, né? Todo mundo se queixa de estresse. Para aquelas pessoas que têm, que acham que estão com estresse, estão muito atribulados no trabalho, essas coisas assim. Eu sempre brinco com os clientes. Se você não acreditar no reiki, se você não sentir nada no reiki, pelo menos você vai relaxar. Por quê? Ninguém guarda uma hora para você no dia. O que é o guardar que eu falo? É você se preocupar com você mesmo. É você parar, que seja para meditar. Quando meditar, todo mundo pensa assim, ah, igual oriental, tem que sentar com a perna cruzada e fazer o on lá, né? Isso é meditar. Não é. Meditar é apenas você pensar, você já está meditando. Mas ficar num lugar quieto, no silêncio, pensando com você mesmo, né? Relaxando, escutando uma música calma. Ninguém faz isso hoje em dia. Ah, Fábio, mas eu chego do trabalho, eu sento no sofá, ligo a TV. Isso é relaxar? Será mesmo? Você está assistindo o quê? Uma novela? Que isso passa coisas ali... Às vezes passa uma cena de tragédia, de assassinato. Beleza, você está sentado aqui, está relaxando, entre aspas, relaxando, mas está vendo uma morte na sua frente. Isso é relaxar para você? Então, são conceitos, são formas de pensar diferentes, né? Eu, para mim, relaxar o que é? Você ter um tempo para você. Você pôr, primeiramente, mente. Eu vou ter uma hora só para mim, eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma sessão de reiki com o Fábio. É estar introspecto. Exato. Na sessão de reiki, como é que é? Você que já fez. Eu vou conversar, lógico, mas o ambiente. Primeiro que a clínica é um ambiente gostoso, é um ambiente bonito, né? A sala de reiki em si, a maca, eu costumo colocar um incenso para quem gosta, né? Eu acendo uma vela, não confundo religioso, porque a vela é fogo, é um elemento. Eu costumo deixar um copo de água, elemento, né? Eu deixo sempre na penumbra. Para quê? Para que o ambiente fique relaxado, para que o ambiente fique gostoso. Eu coloco uma música de reiki, que são aquelas músicas, né? Geralmente, elas são instrumentais. Favorece a meditação. Favorece a meditação, favorece o relaxamento, né? Então, você deitado numa maca, com tudo isso, com a atmosfera que está ali, é impossível você não relaxar. Então, se você é daqueles... Pelo menos o relaxamento se leva embora. Pelo menos o relaxamento se leva embora. Você desistiu do dia, né? Você deixou aquilo para trás. Porque, normalmente, as pessoas não fazem isso, né? Nunca fazem. Quem é que faz isso hoje em casa? Entendi. Entendeu? Mas, ali, eu estou fazendo com você, né? Se você é daquelas pessoas que, energeticamente falando, você não sente nada, o relaxar do dia você já esteve ali comigo. Já esteve ali. Agora, se você consegue sentir o reiki, aí a coisa só melhora, né? A coisa só... Interessante. Tende a ficar melhor. Você vai sair dali com o bem-estar, além do relaxamento. Quais são os mitos comuns sobre o reiki e como você os aborda em sua prática? Acho que o principal mito que eu escuto muito por aí é que reiki é uma massagem. Massagem? Que é uma massagem. Mas não toca no corpo? Aí que está. Muitos pensam, ah, eu não vou fazer reiki porque eu não gosto que a pessoa toque em mim, fique me amassando, fique lá. Falei, cara, mas reiki não precisa tocar, né? Então, às vezes é falta de conhecimento, né? A pessoa ouviu falar do reiki, mas não vai atrás para saber mais sobre a terapia, né? Como ela é feita. Tem pessoas que acham que o reiki é toque. É toque, que eu vou ficar ali massageando você, sabe? E não é, não é, não é. E não é. Isso é o principal mito e é uma coisa que não é legal a pessoa pensar isso. Pela experiência que eu passei lá no seu consultório, até deixar claro aqui que eu até então entendi que eram pacientes, mas não é, são clientes, né? São clientes. Não é paciente, né? O termo certo é cliente. Eu, pela experiência que eu tive lá no seu consultório, que não toca, realmente não toca no corpo, mas dá a entender para se estar tocando no corpo espiritual mesmo, né? Exatamente. É aquilo que a gente comentou, né? Toca na sua aura, então o termo tocar é relativo, né? Então, isso é um mito que eu até aconselho para quem tem medo, esse medo, por exemplo, uma mulher. Ah, uma mulher não vai, uma mulher casada, por exemplo. Ah, não vai permitir que um outro homem fique demassageando ela. Não é massagem. Ah, mas o que é então? Se você quer ter a experiência de um atendimento, leve seu marido junto. Não vai ter problema nenhum ele ficar do ladinho lá, olhando eu atender ela. Não vai ter problema nenhum. É pelo contrário, vai ser até melhor. Porque daí ele vai ver que eu não estou fazendo nada demais. Não interfere em nada, né? Não estou tocando no corpo dela. A presença do cônjuge não interfere em nada. Exato. E isso já aconteceu. Já tive clientes que o marido estava do lado porque se aumenta, por exemplo, né? E queria saber como é que era o atendimento, né? E eu falei, não, fica aí, com certeza. Pode ficar olhando. Aí já saiu tranquilizado. Ah, saiu tranquilizado. Da outra vez ele nem foi junto, né? A pessoa foi dar para aquela investigada primeiro. Exatamente. Então, esse é o mito que as pessoas... Não precisa estar falando só de marido e mulher, né? Pode ser, leva qualquer pessoa. Leva uma amiga, um amigo, a mãe, o pai. E para ver, não tem... Esse é o mito, assim, que as pessoas têm e simplesmente não vão fazer porque fica no achômetro, né? Mito resolvido aqui, esclarecido, né? Mito esclarecido. Mestre Fábio, existe alguma experiência particular como mestre de reiki que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, eu acho que o feedback ali, a gente já comentou sobre isso, né? E das pessoas que é maravilhoso, assim. Essa experiência é... Deve ser muito agradável mesmo. É muito agradável. É muito agradável de você ter o retorno das pessoas e um retorno bom, né? Jamais atendiam a pessoa que falou mal. Falando, ah, isso aqui não presta, isso aqui não sentia nada, não tive... Não foi uma experiência boa para mim. Todos eles com um retorno satisfatório e gratificante. Então, essa é a maior experiência que eu tenho e que consigo... Estou conseguindo agora compartilhar isso graças aqui ao teu podcast aqui. Então, é muito gratificante. Experiências, assim... Até esses dias mesmo eu fui organizar minhas fichas porque a gente tem que ter a nossa fichinha. Cada cliente tem a sua ficha. Sim. E cada sessão que ele volta... É tudo organizadinho, assim? Lógico, tudo organizado. Então, eu sei quando você foi, o dia que você foi, né? A hora que eu te atendi, o teu relato, eu anoto, né? Ah, você coloca lá. Exatamente. Porque caso você volte, eu consigo isso complementar, né? Então, tem pessoas que eu consegui atender durante um ano todo. Então, dá mais de uma ficha porque não tem onde colocar tanta experiência ali, tantos relatos ali, né? E a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando e anotando e isso é muito gratificante. É uma experiência, assim, única e é por isso que eu estou a isso até hoje. Mestre Fábio, finalmente, qual é a mensagem principal que você gostaria de transmitir para aqueles que estão interessados em aprender mais sobre o Reiki? Bom, o objetivo desse podcast foi realmente compartilhar um pouco do conhecimento, né? E trazer para vocês um pouquinho da história, um pouquinho do conceito do Reiki. Que tiramos aí um mito, né? Esclarecemos um mito. Um mito. Não há toque, né? Não há toque. Não necessariamente posso tocar em você, se você permitir. Não tem problema nenhum. Mas, assim, os que estão interessados mesmo percam o medo, né? De conhecer o Reiki, tomam a atitude de dar o passo, de agendar uma sessão, né? Para realmente conhecer, tenha esse momento para você. Como eu exemplifiquei, né? Que ninguém... Ah, relaxar para mim é chegar do trabalho estressado, sentar no sofá, ligar a TV. Né? E não é bem assim, né? Não é esse o momento para você que eu quero transmitir isso, né? É o momento para você, para você se cuidar. Para você tentar olhar para você de uma forma diferente, né? No Reiki a gente consegue trazer um pouquinho disso para você. E trazendo bem-estar, né? Trazendo coisas só... Só coisas boas para você. Isso para as sessões, né? Agora, se você realmente quer aprender como eu faço isso, né? Venha fazer o curso comigo. Eu tenho o maior prazer em ensinar, em transmitir esse conhecimento, com adquirir. O conhecimento teórico, eu te passo nos níveis 1, 2, 3 e 4. Mas o conhecimento mesmo que você adquire é atendendo a pessoa. É a prática. Né? É essa prática que é gratificante, né? Você atender uma pessoa, você conseguir te dar bem-estar, trazer benefícios para a pessoa e no final da sessão ela contar tudo isso, ela relatar tudo isso. Isso é muito gratificante. E isso você aprende em curso, né? Aprende em curso, vai aprender a teoria, depois aprende com a prática, né? E essa prática, ela é essencial. Ela é a essência do Reiki. É a prática. Não adianta você fazer o curso comigo hoje e amanhã você nunca mais falar em Reiki, né? Conseguir abrir seu canal Reikiando ali para você canalizar energia, mas você não vai usar. Não adianta, né? Então, venha conhecer, venha estudar comigo, venha aprender a didática que Mikau Sui ensinou, né? E consiga transmitir isso para as pessoas em sua volta, seus familiares, seus filhos, seus parentes, né? E transmitir esse conhecimento que é tão bonito, chamado Reiki. Assim, encerramos nossa entrevista com o mestre Fábio Yamamura. Adentramos nas profundezas do Reiki e seus inúmeros benefícios para o corpo, mente e espírito. Esperamos que suas palavras tenham sido fonte de inspiração e que você esteja motivado a explorar mais esse fascinante universo de cura e transformação. Junte-se a nós também em nossos podcasts empresariais. Até lá que a energia universal do Reiki continue a iluminar o seu caminho. Até logo. Legenda Adriana Zanotto